O Bolsonaro é homem. Pode ter certeza que ele não vai deixar vocês na mão. Fala seus mitos. Notícia bomba aqui no CDD. A onça tá de prontidão. O presidente Bolsonaro se reuniu com lideranças nesta noite para um jantar. Na saída um apoiador perguntou a Valdemar da Costa Neto, presidente do PL se o ladrão irá subir a rampa, e a resposta foi surpreendente e animadora. Confira. Vamos ajudar vocês lá. A população tá preparada por uma guerra. O ladrão não vai subir a arma. Vocês podem ter certeza que o Bolsonaro vai dar uma resposta pra vocês. O Bolsonaro é homem. Pode ter certeza que ele não vai deixar vocês na mão. Ok, gente. Obrigado aí. Boa noite.